Ah, estou cheia! Eu também! Dinossauro! Hahaha! Uma corrida! Número um, número dois, número três! Em suas marcas, preparar já! Eu ficarei linda que nem a mamãe! Blush! Batão! Agora a sombra! Preciso pintar as unhas! George! Peppa! Hora de escovar os dentes! Eu não vou! Acabei de passar maquiagem! Boa noite, Peppa! Boa noite, George! George! Peppa! É hora de lavar! Escove os dentes e vamos tomar café da manhã! Boa noite! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto Agora, apanhe seus brinquedos! Eu não posso fazer isso! Eu pintei as unhas! George, pega você! Eu vou pegar a pulseira! Peppa, o que houve? O meu dente está doendo! Hora de ir ao dentista! Ui, 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 ui! Mamãe, estou com medo! Você precisa escovar os dentes! Não está mais doendo! A partir de hoje, vou escovar os dentes todas as noites! Muito bem, Peppa!